FAMÍLIA! Sem mais um vídeo de StumbleGuys, Rafão, canela de bicho pau, chegou porque hoje é dia da gente colocar as contas na mesa. Irmão, tô aqui com todo o orçamento que eu já gastei no StumbleGuys. Hoje a gente vai gastar também, que eu sei que vocês gostam, vocês são igual aquelas tias quando vai no shopping que gosta de ver um cartão de crédito sendo queimado. Então o vídeo de hoje vai ter de tudo um pouco. Vai ter gastação, vai ter gameplay. Então já deixa o like aí pra fortalecer. Pô, na imagem, pede o like. Deixa o like, que coisa linda. Tá, pô, vai embora, você já tá chato, meu irmão. Mas como eu ia dizendo pra vocês, eu já gastei muito nesse jogo. Muita coisa mesmo, irmão. Se liga, vem pra minha conta, eu vou mostrar pra vocês. Atualmente eu tô com 2.555 gemas, 688 fichas Stumble. Eu tô guardando essas fichas aqui porque provavelmente a, né, a, não sei quem que foi a desenvolvedora do jogo. Inclusive desenvolvedora do jogo, manda o nome vermelho. Eu quero estar de nome vermelho na partida. Todo mundo fala, ah lá, é o Rafão, canela de bicho pau na partida. Gente, é ele mesmo, tá verificado. O problema, mano, é que você com nome vermelho, os caras devem te perseguir no meio da partida. Eu imagino que deve ser assim, pô. Você cai todo metidão com o nome vermelho e os caras já vêm te dar um abraço do bicho preguiça. Os caras já vêm com esse aqui, ó, chato. Já deve dar esse aqui em você, ó. Aí deve atrapalhar a gameplay. Mas como eu ia dizendo, eu tô com 688 fichas que a desenvolvedora do jogo provavelmente vai lançar mais skins especiais e eu vou guardar pra gastar. Porque a vida não tá fácil. Eu calculei aqui, contando o vídeo com a minha mãe, contando o vídeo que eu desbloqueei as coisas lá, eu já gastei quase mil reais. Já tô com o nome no Serasa, meu irmão. Já tô com o nome no Serasa, já vendi até minhas cuecas aqui pra gastar no Istanbul Guys. Só não superei o Geli. O Geli já gastou 2 mil reais numa... 4 mil reais numa paulada só. Então foram aproximadamente aí 40 mil gemas. Eu não sei, foi mais até. Deixa nos comentários aí quantas gemas que eu já gastei aqui nos vídeos, galera. Quem lembra mais ou menos? Foi muita coisa. A gente sabe que foi muita coisa. Ih, chegou o momento que eu falar pra vocês. Galera, hoje a gente vai gastar gema porque a gente vai tentar pegar as especiais. E as especiais já foi tudo. O raro também, lendário também. E só sobrou as skins comuns, que é algo ainda que tem algumas skins que eu tenho que buscar aqui pra tentar desbloquear. Hoje a gente vai dar uma giradinha aqui rapidinho. Vamos ver até se eu dou mais uma recarregadinha, né? Se eu só gastei 40 mil, vamos gastar mais 10? O que vocês acham? Vocês gostam de vídeo gastando gema? Comenta aí, meu chat. Vamos lá. Vamos girar aqui, ó. De 10. Olha lá. O que é que vem? Vem o Playstation. Playstation! Playstation! Vamos ver o que é que vem. Olha lá o cara do Round 6. Pô, aí, ó. Agora vai ficar cada vez mais impossível de vir algo original. Talvez tenha uma ou outra que eu não tenha. Olha lá. Olha lá. Agora só vai vir tragédia. Duplicado. Cadê o Playstation, Yud? Tá escondendo o Playstation aí? Tudo duplicado. Tô falando pra vocês. Nem na comum consigo tirar algo original, mas não. Olha lá. Olha lá. Vamos ver. Olha o dono não grosso. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Vamos ver se vê o dono não grosso. Duplicado. Duplicado. Olha lá. Cadê o Playstation, Yud? Joga o Playstation 2. Só tá vindo jogo da vida, pô. Tá vindo só jogo da vida. Duplicado. Tem umas skins também que parece que só muda de cor. Parece que quando a Garena lança... Ah... Eita. Desbloqueei um ali. Desbloqueei aqui, ó. Ó. Que eu falei de algumas skins que elas só mudam de cor. Parece que quando a Garena fez a parceria com o Venom lá, que só pegou uma skin reciclada e jogou. Ó. Passou no paint lá, uma tinta preta, umas manchas vermelhas e falou. Ó. Essa aqui é a nossa parceria com o Venom. Essa aqui é a nossa parceria com o Venom. Todo mundo achou que ia vir o Venom pro jogo, né? O cara com a cara preta, o olhão branco, a dentadura gigantesca. Aí quando chega pra nós lá, é só uma regata pichada de preto com umas manchas vermelhas e falar que é o Venom. Mas beleza. Ganhamos coisa nova aqui. Ganhamos uma textura nova desse personagem aqui. Vamos tirar de 5, que de 5 parece que sempre vem coisa nova. Ó lá. De 5 parece que sempre vem coisa melhor. Ó lá. Falei. Vem o Capitão Nascimento. Vem o Gabriel Monteiro. Ganhar a skin do Gabriel Monteiro. Ei, Gabriel Monteiro, queria essa... Ó lá. Eu falo pra vocês, mano, que, mano, uma dica pra você que é tirar algo especial, algo lendário, algo raro, algo épico. Cara, gira na de 5. Toda vez que eu giro na de 5, parece que a sorte tá ao meu favor. Parece que vem coisa muito melhor, mano. Quando você gira de 10, a roleta vai meio rápido. Só vai vindo sucata, meu irmão. Falo pra você. Quer um Playstation 2 aqui na roleta? Gira de 5. Uma dica de coração mesmo que eu, vivenciando aqui no Istanbul Guys, eu aprendi. Gira de 5. Vamos lá. Girei. Ó lá. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Nada. Ó. Ó. Ó, quer ver? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ó lá, ó lá, vem. Ó. Falei. Ah, não veio. Ah, veio, veio o cara aqui, o guardinha aqui, meu irmão. Veio o guardinha. Tá bom, né, mano? A gente conseguiu o guardinha. Não era o que a gente queria? Não. A gente queria algo melhor. Só que na roleta comum não vai vir algo muito que a galera vai falar Nossa, Rafa, eu não acredito que você tirou essa. A única roleta que vem algo muito interessante mesmo que todo mundo fica de cara quando você tira é aqui. E a gente vai girar aqui hoje uma vez só pra ver como é que tá a nossa sorte no dia de hoje. Porque pra quem já gastou quase mil real 40 mil gemas no jogo gastar mais... Ai! Meu Deus! Quase eu tiro o dragão! Meu Deus! Caraca, chato. Vocês viram? Bateu na trave, meu irmão. Vou tirar mais uma aqui porque hoje... Mano, se eu tiro um dragão eu ganho 700 fichas. Ah lá! Ah lá! Ah lá! Ah lá! Ah lá! Ah lá! Nada. Ganhamos só o esqueleto da sala de ciência da biblioteca. Tiramos aqui algumas skins que não é interessante. Então, hoje, a sorte não está ao nosso favor. Mas vocês já ouviram aquele ditado? Azar no jogo sorte no amor. Azar na roleta sorte na gameplay. Né? Acabei de inventar essa gíria. Essa gíria não existe. Mas vamos colocar essa skin aqui hoje do Ninja Azul e vamos fazer uma gameplay hoje porque sem o homem gemado o homem que já gastou mais de 40 mil gemas no jogo o homem que já gastou mil reais e tá devendo até as cuecas vai jogar. Ah! Botar dinheirinho no jogo e ficar gemado é fácil, Rafaão. Quero ver se a gameplay tá em dia. Deixa o like quem acha que hoje vai ser o dia da coroa, meu irmão. Quem acha que o Rafaão vai tirar uma coroa hoje? Tá, eu tô ficando bom nesse mapa. Esse mapa aqui eu já tenho a burla. Calma! A mão do mago. É a mão do mago. O mago sabe trabalhar. O mago sabe trabalhar. Vambora, Rafaão. Ó, o porretão vem e nós passamos por aqui, ó. Passou, passou, passou. O negócio às vezes é não inventar demais, irmão. O negócio às vezes é fazer o arroz e feijão e correr pro abraço. Ó, fez o arroz e feijão e correu pro abraço. Fez o arroz e feijão e correu pro abraço. Tá vindo aqui, 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 tá vindo aqui. Ai, tem um burlinhas ali, mano. Os caras pegando burlinhas. Tô fazendo arroz com feijão que sempre que eu vou tentar fazer um burlas eu me atrapalho. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Aí, ó. Aí, ó. Ai! Meu Deus! Irmão do Celta! Me largaram um bofetão aqui de última hora. Você não vai. Olha que você não vai. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Eu tirei o cara. Caraca! Eu acabei com a partida do cara. Ele tá muito pistola comigo. Vocês não estão ligados que aquele cara vai querer me dar uma camassada de pau depois da partida, meu irmão. Vem que eu tenho o poder mágico aqui. Vem que eu tenho. Irmão do Celta, o cara veio com a boca seca pra pegar o negócio e eu cheguei antes. Eu simplesmente tirei ele da partida. Falei quem que manda aqui. É o Rafão que manda aqui, pô. Rafão chegou pra mandar. Tá ligado? Que coisa linda, Rafão! Vambora, vambora, vambora. Aqui, ó. Burlinhas, burlinhas. Burlinhas. Ai. Ah lá, o cara pulou. Já foi lá do outro lado. Só eu que não consigo pegar aquele burlinhas. Pera, 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 pera. Não, tá se atrasado. Não se atrasa. Pega o burlinhas daqui. Pega o burlinhas daqui. Meu Deus, meu Deus. O Messi, Messi, Messi. Embora, Messi, embora, Messi. Deu o Messi na minha frente. Embora, Messi. Embora, Messi. Embora, Messi. Embora, Messi. Embora, Messi. Deixa eu ver. Tá, o negócio é fazer o feijão com arroz aqui, Rafão. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Não inventa, Rafão. Não inventa, que aí o negócio vai, Rafão. Que coisa mais linda você jogando, Rafão. Meu Deus do céu. É bonito ver o Rafão jogar. Ah lá. Chegou a galera ali. Galera tentando armiloque. O samba no pé. Ó, o tubarão tá aqui. Mano, podia cair no laser. Cai no laser. Por favor, vem a partida do laser. Que ali eu sou especialista. Ali eu sou profissional, cara. Ali eu sou profissional. Ai, cara. O Honey Drop. Não caias. Tá em português de Portugal. Não caias. Eu não irei cair. Eu sou... Na minha profissão sou o melhor. Posso não ser, mas... Na minha cabeça. Na minha profissão. Ó, Honey Drop é só... É só fazer o feijão com arroz também, né, mano? O Honey Drop é fazer o feijão com arroz. Não querer atrapalhar o próximo. Porque quando você tenta atrapalhar o outro, aí que você se lasca. Ah! Jesus. Meu irmão do Celta. Meu irmão apaga a luz. Ai, Honey Drop. Não! Não! Ai, caí na última. Agora... Agora eu vou ter que ser bom aqui, mano. Caraca, mano. Eu despenquei lá do 15º, 3º andar, mano. Esse aqui, eu achava que esse... Essa... Esse mel ali, ele durava mais. Mas a real é que aquele mel, a única diferença é que ele prende as tuas canelas aqui, ó. Olha lá, ó. Aquele mel, a única diferença é que ele vai te prendendo. Meu Deus. Irmão do Celta. Irmão da Paraty 94. Irmão da Paraty 94. Agora lascou. Ah! Não, cara. Eu tava indo tão bem, mano. Mas eu fiquei entre os... Ah, chegou a galera aqui do time do Chaves. Vamos ver quem foi campeão. O Chaves Biel foi campeão da partida, meu irmão. Moleque é bom. Já vi que o moleque é bom. Cara, eu preciso... Pô, eu quero fazer uma partida boa, mano. Toda gameplay do Rafão é aquela tragédia, velho. O cara nunca faz uma gameplay de pro play. O segredo pro Rafão ficar bom é ele tirar algo bom, mano. Ó. Girei, ó. A sorte tem que vir. A roda... Ih! Ganhamos coisa nova. Ganhamos coisa nova. Ganhamos coisa nova. Vocês perceberam que a gente ganhou coisa nova. Ó o ladrão aqui. O ladrão de galinha. Ganhamos uma skin do Patati Patatá. E o marinheiro. Vamos aqui no marinheiro. Deixa eu colocar esse marinheiro aqui pra mim ver como é que ele é. Que eu achei ele bem legalzinho. Vamos jogar uma partida com o marinheiro agora? Pô, o marinheiro é legalzinho. Fala pra mim, chat. O que vocês acharam do Popeye que eu ganhei aqui, ó? Cadê o Popeye? Cadê o Popeye? Cadê o Popeye? Ah, o Patati Patatá. Ah, o Patati Patatá. Já que o marinheiro não quer aparecer, vamos com o Patati Patatá. Vem no... Vem no... Vem no block dash. Mano, vem no block dash que aí eu dou aula. Vem no block dash. Vem no block dash. Vem no sobe e desce. Vai, 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 vai. Assim vai, garoto. Vai que eu tô te vendo. Vem, vem. Piquitito. Jogou pela ponta direita. Agora rasga, Rafão. Vambora, Rafão. Vambora, Rafão. Vambora, Rafão. Bora, 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 bora. Você, você, você. Não tenta atrapalhar ninguém, não. Faz o teu, faz o teu. Faz o teu. Melhor jogador do mundo. Luva de pedreiro. Jogador do Vasco, graças a Deus. Melhor do mundo. Calma, 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 calma. Aí tamo GG. Aí tamo fazendo do jeitinho certo. É sem atrapalhar os outros. É querer o progresso. Mano, os caras vão de barrigadinha. Os caras são viciados mesmo. Irmão do Celta. Tô vendo que eu vou ter que largar todo o meu projeto. Vou ter que focar só no Istanbul Guys. Se eu quiser virar um proplay. Porque os caras tão absurdos. Os caras tão absurdos, meu irmão. Eu ia jogar o cara pra fora aqui, meu irmão. Irmão do Celta. Ia passar em um rodão no maluco aqui. Que ia ser bonito de ver. Apercate! Vambora, Rafão. Bonito ver o Rafão jogar. É bonito. É bonito ver o Rafão jogar. Vambora, 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 vambora. Esse aqui é da sorte, né, mano? Esse aqui não tem muito o que fazer, não. Esse aqui é mais pra sorte mesmo. Tapa na cara. Pera aí. Ai! Ai! Patati, pelo amor de Deus. Patati, patatá. Patati, patatá. Paguei ingresso. Patati, patatá. Não apareceu. Patati, patatá. Pelo amor de Deus, Patati. Nunca desconfiei. Nunca desacreditei. Dá um tapa em alguém aí. Eles vão dar soco pra alguém aí na frente. Quer ver? Os caras são ladinos, meu irmão. Ai. Ai, a parede foi. Ai, Jesus. Apaga! Ai! 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 Meu Deus do Celta. Irmão do Celta. Irmão do Peugeot 208. Pulei que nem o Romário dando peixinho na Copa de 82, irmão do Celta. Por pouco que eu não fico pra trás, cara. Aí chegou geral. Cês viram, galera? Que situação, meu irmão. Eu fui ali, ó. Que nem o Michael Phelps na prova dos 30. Que nem o Michael Phelps na raia 7. Ele vem na braçada. Ah, esse é de novo, cara. Roney Drop, cara. Roney Drop é meu pior mapa. Pode já comentar aí, galera. Roney Drop é o ponto fraco do Rafão. Esse Roney Drop aqui, meu irmão. O drop... O Roney Drop aqui tá uma tragédia, meu irmão. Ai, Jesus. Calma, Rafão. Faz o teu. Faz o teu. Eu vou começar a costurar por aqui. Ai. Ai. Ai, tá acabando o melzinho aqui. Aqui é melzinho na chupeta. Ai. 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 Ai, ai, ai. Ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Não! Não! Caiu dois. Caiu dois pisos, tá? Mas ainda dá pra acreditar. Torcedor brasileiro não desacredita. Torcedor brasileiro tá com você, Rafão. Torcedor de casa tá com você. Ele pedara que nem o Ronaldinho. Passa o pé por cima da bola. Agora vem pela ponta direita. Agora me na sala de fato. Ele carregou o primeiro. Perca do single-lock. Da do jeito que ele gosta. Agora carrega pela ponta direita. Me na sala de fato. Me na sala de fato. É bonito ver o Rafão jogar do jeito que ele gosta do jeito que ele gosta. Tá? Aproveitei que tinha duas colmeias ali, ó. Desgastei. Vamos ganhar uma coroa hoje, Rafão? Vamos pra ganhar a coroa hoje, Rafão? Vamos ganhar uma coroa hoje, Rafão? Ai, 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 ui, ui. Ela é bonita. Quatro eliminados. Só fa... Ih, cinco. Cinco eliminados. Não, não, não. O cara... Meu Deus. O cara me deu-lhe um passeio ali, filhote. O Ninja vem. Minha na sala de Fatma. Minha na sala de Fatma. Agora é o momento dramático do torcedor de casa. Já tá roendo a unha. Já tá roendo a unha. Já se engasgou com uma unha na garganta. Meu irmão do Celta, torcedor de casa, tá roendo a unha. Ai, fiquei. Meu Deus. Irmão do Celta. Irmão do Celta. Irmão do Celta. Ah! Meu Deus. Eu ganhei. Meu Deus, cara. Eu ganhei no apitar, no apagar das luzes, cara. Irmão do Celta quadrado. Ganhei uma coroa, mas na tragédia acabou. O mel de todo mundo derreteu. E no pulo. Eu ganhei no pulo. Vocês viram o que caiu todo mundo, cara? Foi que nem show do Jota Quest quando se joga na arquibancada. Foi coisa bonita de ver. Mas esse aí foi o vídeo, galera. Se você curtiu, não esqueça o likezão. Não esqueça de se inscrever se é novo, né, mano? Porque até o final do mês vai rolar dois vídeos de Stumbleguys aqui no canal. Tamo junto, meu chat. Falou. Abração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.